Ai, que fome! Caramba, do nada parece que veio um bicho e comeu tudo que tava na minha barriga Minha barriga tá fazendo barulho E deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na geladeira O pior é que só tem pão Porque o restante das comidas, elas estão aqui há muito tempo, acho que estão meio estragadas Ah, vou comer um pouquinho desse pão Ai, caraca Ah, quer saber? Passou a vontade de comer pão Eu tô com vontade de comer algo diferente, sei lá, tô com vontade de comer alguma besteira Um McDonald's Será que o McDonald's tá funcionando nessa hora? Ai, deixa eu olhar aqui Só que eu tenho que tomar bastante cuidado com o Cacildo, né? Se ele me ver passando por aí e suspeitar que sou eu Ele vai começar a me seguir e vai descobrir onde eu moro Ah, então tá, então eu vou lá comprar o McDonald's Com o maior cuidado possível pra ele não descobrir que eu moro bem por aqui Eu vou passar bem por aqui, dar uma olhada em tudo Ai, ali parece que não tem ninguém Nem ali Tá, beleza Eu acho que é bem pra cá, pra esquerda o McDonald's Ai, 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 ai A última vez eu vi o Cacildo bem ali Foi muito ruim Ai, deixa eu chegar aqui Beleza Ai, caraca Tá Oi, seu atendente Oi, tudo bem? Tudo É, você tem o McDonald's feliz aí? Ah, a gente tá sem pão Ah, tá sem pão? Ah, não Ah, beleza Você tem previsão de quando que chega? Ah, só ano que vem Ah, ano que vem? Uhum Ah, não Eu acho que você tá zoando, hein Não tem como ser só ano que vem Ah, todo palhação você, hein Ah, quer saber? Eu vou vir aqui no horário que for outra atendente Você não sabe atender, não Ah, não Que raiva, galera Não tem Ah, parece que tá machucado, mano Coisa estranha Ah, não Que raiva, galera Eu queria tanto o McDonald's feliz Eu tô cansada de comer pão E eu acho que eu vou ter que fazer assim Eu vou ter que comer a comida Comer não Vou ter que comprar a comida na hora de comer Porque eu tô comprando pra deixar na geladeira Ele tá tudo estragando Ah, vou voltar aqui mais tarde Que o outro atendente Tenho certeza que ele vai me atender melhor Ah, deixa eu voltar pra casa então, né Ainda bem que a nossa casa já tá bem pertinho E o McDonald's aqui do lado Qualquer coisa Eu volto aqui Facinho Ai, deixa eu tomar cuidado também, né Pra ver se ele não tá por aqui Oxi O que ele tá fazendo na vez da minha casa? Será que ela mora aqui? Eu tinha visto ela morando aqui, mano Ai, meu Deus Ele tá batendo na... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Deixa eu ver, mano Caraca Se for aqui, velho Caraca, o que que eu faço? O que que eu faço, pessoal? Ele tá batendo na minha casa O que que eu faço? Ai, pera, pera, pera Eu acho que eu tive uma ideia Calma, calma, calma Ai, pera Ok Tenho certeza que é aqui, mano Tenho certeza, mano Abre essa porcaria Oi? Boa Que porcaria Oi Oi Oi, quem é você? É aqui que mora Caciltes? Não Aqui mora Jubinéia Ah Queria falar com a Caciltes Não, né Aqui que ela mora, não Na verdade Nem sei quem é Essa Quem é essa mesmo? É Nada, não Você tem certeza, moça? É, tenho certeza Desculpa estar assim Vestida de vaca É porque Daqui a pouco Eu tenho que ir Pra festa fantasia Da minha filha A sua voz Parece um pouco familiar Familiar? É Ah, não É a coisa da sua cabeça Beleza Mas quem é você mesmo? Qual o seu nome? Ah, meu nome é Ricardo Tchau, até mais Ricardo? É, tchau Tchau Meu Deus, galera Deu certo Eu consegui mudar minha voz E me vestir de vaca E ele acreditou Que não era eu aqui Ai, caraca Eu não acredito Que deu certo É, pera, pera É, deixa eu guardar aqui Minha fantasia Aliás Acho que eu já sei O que eu vou fazer Cadê ele? Cadê ele? Ah Eu acho que eu vou tirar Umas fotos dele Falar pra ele Que eu sou fotógrafa É Ricardo? 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 Oi, moça Tudo bem? Tudo Ah, então, né Que eu vi que você tá Andando pra lá e pra cá E não sabe Você não, sei lá Uma galinha sangrenta Não sabe pra onde você vai Quer tirar a sua foto? Você não conhece Por acaso aí A K? É Sei nem quem é Bom, então tá bom, né Mas beleza O que você quer de mim? Vem cá pra você ver A foto que eu tirei Aí, ó Deixa eu ver Cadê? Pode deixar Que eu vou salvar a sua foto E vou mostrar pra todo mundo Pra ver se você Pra conhecer você Não, apaga Pode apagar Não tem como apagar Tá na minha câmera Então, apaga isso Não vou quebrar É, por que você vai quebrar minha câmera? Não, não É Na realidade é Apaga aí É que eu não gosto muito Você é agressivo assim mesmo? Não sou não Mas pode apagar aí Eu não quero não Tirar outra Você tá me zoando? Opa, cuidado aí Não se aproximou Muito não Opa, tirei outra Moça É pra mostrar pro pessoal Pra ver se alguém Dá essa porcaria Ah, não vou te dar nada não Tá doido? Vou levar minha câmera? Ai, ai Peraí, não conheço você, velho Você tá me parecendo familiar Ah, não Não conheci não Acho que é melhor você ir embora Pra sua casa, hein Ai, cara Ah, que mulher estranha Depois eu volto aqui, viu Ah, pode deixar Qualquer pessoa que passar aqui Eu vou perguntar se te conhece Daí eu pergunto se você tá de cá, viu Tá, beleza Beleza Meu Deus, galera Caraca Ele não Ele tá quase suspeitando de alguma coisa Eu não posso dar mais mole Eu vou ter que comprar outras fantasias Pra ficar vestindo aqui Pra ele não saber que sou eu E também vou ter que esconder essa câmera, né Porque ele tá doidinho Pra pegar minha câmera e jogar fora Ai, caraca Pera Deixa eu esconder aqui minha fantasia Ai, meu Deus Eu preciso contar isso pra alguém Só que a única pessoa que sabe Dessegência do Cacildo É o Breno Será que ele tá na casa dele? Ai, caraca Pera Deixa eu ver se ele não tá aqui perto Calma Ah, ele não tá aqui perto Deixa eu ver se o Breno tá na casa dele Ai, caraca Pera Deixa eu vir aqui Eu não acredito que ele descobriu De minha casa Breno Ai, ele não tá em casa, pessoal Deixa eu ver se ele tá aqui em volta Ai, a minha fome tá aumentando de novo Ai, caraca Pera Eu acho que eu vou em casa comer um pão Vou voltar lá no McDonald's E ver se mudou de atendente E comprar um McDonald's Eu não vou poder mais sair de noite Se eu sair de noite Encontrar o Cacildo no meio do caminho Eu vou ter um infarto Ai, pera, pera Eu preciso pegar o pão Ai, caraca Aqui Beleza Pegar o pão Hum Aí Deixa eu comer Ai Ai Boa Ai, caraca Comi Barriga tá cheia Mas eu não aguento mais comer pão Será que trocou já de atendente? Será que já é outro? Pera Eu vou lá agora ver Só que tem que tomar bastante cuidado Pra ver se eu não encontro o Cacildo no meio do caminho, né? Hum Será que o Cacildo tá morando naquele mesmo lugar ainda? Será que é arriscado ir lá ver se ele tá na casa dele? É, eu acho que eu vou lá na casa dele primeiro Vou ver se ele tá lá E aí eu volto pra vir aqui no McDonald's Porque vai que eu entro no McDonald's Se ele tá dentro do McDonald's Ai, pera Vamos chegar lá perto da casa dele É bem aqui nessa rua reta Hum Bem aqui na frente Ai, caraca Pera, eu vou bem devagarzinho Ai Parece que não tem ninguém lá Hum Deixa eu passar mais um pouco pra cá Ai, será que ele tá aqui na casa dele? Opa Opa Ele não tá aqui não E se ele estiver no McDonald's? Ai, caraca Pera, deixa eu dar uma olhada pra cá Meu, pra onde ele foi? Será que ele já conhece alguém aqui na cidade? Vou ter que tomar muito cuidado pra ninguém me entregar Hum Beleza, eu vou entrar aqui escondida Shhh, shhh Pra cá Ele não tá aqui Aqui, será que ele... Ai, que susto Nossa, deu até saudade do pai dele agora Meu Deus Tá, eu vou lá no McDonald's Vai ser que ele tá lá Eu preciso saber onde que ele tá Porque senão eu não posso sair de casa Enquanto eu não souber onde que ele tá direitinho Será que ele tá morando em outro lugar agora? Ai, caraca Eu tô muito confusa Eu não sei o que fazer Meu Deus Tá, eu vou estar lá no McDonald's Vou comprar meu McDonald's feliz E vou pra casa Vou ficar lá em casa Até o Breno voltar pra casa dele E pedir pra ele ajudar Será que o Breno vai me ajudar? O pior é que ele tá morrendo de medo Ele falou que não queria mais saber dessa história do Cacildo Ai, caraca Tá difícil encontrar alguém pra me ajudar aqui Hum... O Cacildo não tá aqui Tá Vou correndo aqui no McDonald's Deixa eu entrar aqui Oi... Pera, pera Deixa eu ver se ele não tá aqui, né? Tá não Tá só tem... Hum... Ele tá ali do lado Ai, será que ele me viu entrando aqui? Ai, caraca Ai, caraca Que fome, mano Caraca, ele vai entrar aqui Ai, meu Deus Caramba, mano Ai, meu Deus Eita, gostei desse McDonald's Ah, que é o McDonald's Caraca, deixa eu entrar aqui, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu estou morrendo de fome Meu Deus do céu Caramba Meu Deus, galera E agora eu não sei o que fazer Ele tá no McDonald's Eu não consigo sair daqui Ai, eu vou ter que ficar aqui esperando Alguma ideia pra poder sair daqui O pior é que eu não trouxe nem meu celular Pra ligar pra pedir ajuda pra alguém Ai, caraca O jeito vai ficar Aqui esperando Ele sair de lá Ai Caraca, ele tá lá no cantinho Caraca Ai, galera Se vocês tem... Ai, eu tô escutando Se vocês tem alguma ideia De eu escapar daqui Se ele me ver Deixa aqui nos comentários Eu vou ficar aqui esperando Alguma ideia aparecer Ai, caraca Tchau 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 E aí